Com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão sim Até você vindo nada e me dá suar Com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão sim Até você vindo nada e me dá suar Com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão sim Até você vindo nada e me dá suar